E já estamos! Começou! Aplausos E foi com grande energia que iniciámos então esta segunda festa de aniversário da tua Rádio Quinta do Conte. Aplausos 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 Vem, vem com a inspiração do caceteiro Que merçou no mercadão Foi nesse chão que a estrela virou Não tava com uma duração Não tava com uma má doa no jovem Dançou no vagone com o outro de carro Quando o palme chegou Adicou o sobrinho do preto E a negra baiana de rua Mas na folhinha comigo meu bem, bem na fé Na ilusão da fantasia Vai como forte, yeah Mas na folhinha comigo meu bem, bem na fé Saiu toda fantasia, vai como pode, quem quer Surgiu agora o imperial Em outros caminhos para o mesmo ritual Lorela, meu orgulho, sou do lado Mas não é mais soberano Desse trem para cantar Imadureira no nosso dia um lugar Essa vida não sobra de mim para sonhar Inal, meu orgulho, sou do lado Ad welding,��ando, pro lado É fácil, não é mais soberano Delou um lugar Que gritamos, car Sailor A dor chegou na mulher A mulher já vai levantar Onde está perto Em chel O amor é suficiente, mas o que eu vou fazer? Vai lá, mas o sol é conversar do ar Sabe o presidente? Vai lá, mas o cara virá Vai se curar na tela, até o dia de Santos chegar Vai se caber em guarda, vem Por que o sabor vai dançar Vai se lutar na tela, até o dia de Santos chegar Vem e roda de jovem, por que o sabor vai dançar Vem, por que o sabor vai dançar Vem e roda de jovem, vem Vem a inspiração, bate e teus E pensou no mercado Pois existe um gênio, brilhou no tramado Mas o rapizou num tramado Mas não tudo sabe, não sou O amor é contor, o amor é contor Agora você quer ver, vai Vai lá, mas o amor é contor Adicou, subindo, tem que a nega vai É que eu vou fazer É que eu vou fazer Vai lá, mas o carinho é comigo É que eu vou fazer Vai lá, mas o carinho é contor Vai lá, mas o cara virou Vai lá, mas o cara virou Vai lá, mas o cara virou É bonito meu bebê no pé Aí toda fantasia vai como pode me quer Surgiu amor e fechado Se vinha dos caminhos para o tempo e o mal Tô dela, meu orgulho suburbano Traz os colegas soberanos Esse preto era meu mar E lá no meio, mas o que lugar É pra virar os caminhos para o tempo e o mal A da rota chegou na torreira A torreira já vai levantar O barco que se galerou Chega na casa, o barco que se galerou Chega na casa A da rota chegou na torreira A torreira já vai levantar O barco que se galerou Já vai levantar, o barco que se galerou Jiraiaiá, o maluque, jiraiaiô Jiraiaiá, o maluque, jiraiaiô Jiraiaiá Jiraiaiá, estão muito fraquinhos, não almoçaram? Almoçaram ou não? Sim? Bem-vindos então ao Vamos à Festa 2, o segundo aniversário da Rádio Quinto do Ponte Iniciamos este espetáculo com belíssimas bailarinas E também com acompanhamento dos batuques, o grés batuque do Ponte Vou aqui já, em primeiro nome, pedir uma salva-palma para estes filhos e para estes filhos Para quem não te conhece, eu sou o Pedro Cobre E eu sou a Sandra Ferro Fazemos parte da Rádio Quinto do Ponte E estamos aqui para também apresentar esta tarde, que está magnífica O sol de inverno que irá, tanto por cada lugar, os corações de cada um de nós Não? Não é? Já pensou quanto mais grande quer lançar a cidade Agora enquanto eu vou desistir um rato de chelizos Olá! Como é que te chamas? A Terina Já estávamos no Batuque do Ponte há muito tempo? Sim Há quanto tempo? Estás morrendo tão bem Estás morrendo tão bem Estás morrendo tão bem Acho que vou virar para estes lá, velho Olá! Olá! Como é que te chamas? Boa Há quanto tempo estávamos no Batuque? Há seis anos Ah, esta respondeu Balaçava de palmas! Ora bem, aqui deste lado temos a... Dele é E há quantos tempos danças? Três Nós estamos nestas croques. Ah, sim. E a outra quarentena. E já danças assim? Sim. Ah lá vai. Não quero ser assim. A menina? Não nos conhecemos. Por isso não nos fazemos as restantes meninas. E há quanto tempo que danças? Não sei. Também não sabes. Mas começa a pensar que a festa de hoje é para os apanhantes. Estou bem que sim. Não sei porquê, andam bem as câmeras certamente até para os apanhantes. Deve haver aí alguém escondido com alguma namanda. Saca esta pequenina sal. Saca esta pequenina sal. E nós? E há quanto tempo que danças também? Não sei. 3 anos. 3 anos, vá lá. Então vamos continuar com mais um pouco de atuação destas meninas. e mais uma vez, uma salva de palmas. Aplausos. Aplausos. A Lama Santadalas Música É Lama Santares É sempre bem chegada em qualquer pagode Vem acima da média, tremendo filha e só chega quem pode Tá sempre perfumada, de roupa importada Vagabundo, lançarando e ela nem aí Se liga aí, seguraça atrás A pulseirinha que ela quer subir Aí é da balada, que ela não acertada É sempre bem chegada em qualquer pagode Vem acima da média, tremendo filha e só chega quem pode Nós somos perfumada, de roupa importada Vagabundo, lançarando e ela nem aí Se liga aí, seguraça atrás A pulseirinha que ela quer subir Ela só vai, ela só vai, ela só vai se for de camarote Ela só vai, ela só vai, ela só vai se for de camarote Ela, com a cena, ela é turbidada, ela é saliente Toda mão não vai, ela é atraente, toda desenhada Ela é grata, é delícia, o futebol é a vida Ela é uma vacina, ela é dominada Ela é sangue, rei, frota, morro, morro Ela é atraente, ela é desenhada Ela é grata, é delícia, o futebol é a vida Ainha da balada adora batucada Sempre bem chegada em qualquer pacote Bem acima da média, tremendo, se leve Só chega quem pode, tá sempre preocupada Opa, importada, vagabundo, azar e aléia e bolojões Se liga aí, segura aí atrás, a vocerinha dela quer subir Ela só vai, ela só vai, ela só vai, seu de camarote Upa, Anyla! Ela só vai, ela só vai, seu de camarote Ela só vai, ela só vai, ela só vai, ela só vai, seu de camarote Ela é estilo cúr, ela só vai, ela só vai seu de camarote Ela é ac 720, ela é dupinada Ela é sangue, rei, tona morro paia Ela é atraente, tona dozenhade Ela rouba a cena, ela é tulbinada Ela rouba a cena, ela é atraída Só lesenhar Ela rouba a cena, é tulbinada Sou lesenhar Atraída O amor Ela rouba a cena, ela é tulbinada Fodem, Amaristo Fodem, Amaristo Que espetáculo, não é? Está cheirá a verão, não é? Quem é que vocês gostam de samba? Aqui na sala? Quanto braço? Mas não os vi dançar? Porquê? Viam para a aquecer, está frio, não é? Se for preciso, apostamos umas cadeirinhas, nos presentes aqui ao lado. Bora, ao lado de mim. Acham que sim? Até estas meninas depois ensinavam, não é? Vocês ensinavam estes meninos todos. Não é? Ok. Vamos começar a terminar então a patuação com mais estes veteranos, estes sim, os batuqueiros, e que eu vou chamar aqui o responsável Paulo. Os batuteiros. Os batuteiros. Os batuqueiros. Os batuteiros. Fazer isso? Sim. Arrebenta que vão-se ao lado. Os batuqueiros. Os batuqueiros. Vamos lá. 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 Vamos lá.